A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 10 a 17 Naquele tempo Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos estava com o espírito que a tornava doente. Ela era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a Jesus chamou-a e lhe disse, mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra começou a dizer à multidão, existem seis dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser descurados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhes respondeu, hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber mesmo que seja dia de sábado? Essa filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a presença de Jesus, a força de sua palavra, endireita as pessoas. Faz com que elas possam levantar a sua cabeça e olhar nos olhos uns dos outros. A presença do Senhor em qualquer circunstância, mesmo que não seja um milagre espalhafatoso, mas a sua presença endireita as pessoas. Queremos começar esta semana olhando nos olhos uns dos outros. Queremos viver esta semana deixando-nos curar por aquele que não nos deixa abatidos, caídos uns sobre os outros, mas nos faz levantarmos e olharmos efetivamente como irmãos. É palavra de vida eterna. Amém.